Distribuição, focos, filmes O elo perdido Troca Justa Versão Brasileira Centauro Troca Justa Orto Troca Justa Troca Justa Troca Justa O que é isso? Não, não. Não tem. Não tem a vergonha. Não tem a vergonha. Uá. Uá. Não, não. Holly, mantenha o pedal da bancada abaixado para que eu possa chegar no metal do outro lado. Depois, estou ocupada. Fazendo o quê? Tentando localizar o papai no pendente. Estou vendo alguma coisa. Está ficando claro. É? Onde ele está? Acabou de passar por aquela pedra grande onde a trilha faz uma curva. Nunca consegui pegar o jeito de usar essa coisa. Tá, mas que surpresa. Aqui devemos a honra. Metal B.A. Metal B.A. Metal B.A.N. Fique à vontade. É bonita, né? Saefe. Saefe. É uma faca. 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 Tineimo. Faca. Tineimo o quê? Faca empurra o quê? Hein 1500. En admino. Enل! Ah, porco. Bom, eu acho que uma faca empurraria um porco, mas não era isso que eu tinha Melhor lubrificar isto. Devolve isso, tá? Tá. Me dá a faca. A faca. Dá aqui, seu mão leve. Agora eu sei porque você veio nos visitar. Você é um verdadeiro perito em roubo. Não tenho dúvida disso. Holly, o papai está voltando. Está ficando meio tarde. Não, mas no ritmo que ele está pegando amostras de vegetais, terá que voltar logo. O saco deve estar quase cheio. Eu venho aqui, rápido. Que foi? Qual o problema? Aconteceu alguma coisa com o papai. Não estou vendo nada. É isso mesmo. O papai estava andando na trilha, e eu estava olhando a paisagem e, de repente, tudo pareceu diferente. Como se ele estivesse caindo. Havia muita terra e depois eu vi as mãos dele se agarrando na terra. Depois se escorregaram. Daí o pendente não mostrou mais nada. Isso significa? Que o papai deve ter caído e perdido a consciência. Temos que ajudar o papai. A que profundidade ele caiu? Acho que uns três metros. Não mais que quatro e meio antes de eu perder o contato. Esta corda deve dar. Tem certeza que é na trilha principal? Tenho. Tá bom, vamos. Smith Stacks. Eu esqueci. A luz do sol incomoda seus olhos. Assim que acabar a luz do sol aqui, estarei com problemas. Você reconhece a paisagem? Não tenho certeza. Mas ele não pode ter ido muito longe. Já passamos aquela pedra grande. Vou procurar nos dois lados da trilha para ver se encontro alguma serjeta onde ele pode ter caído. Veja se consegue vê-lo no pendente. Tá bom. Aqui, Holly. Localizei alguma coisa. Eu fiz contato. Ele não parece muito ferido. Está vendo aquele buraco na trilha? Como um desmoronamento? Deve ter sido isso que aconteceu. Você espera aqui. Pode haver outro desmoronamento e eu não quero que você caia. Pai, você está aí embaixo? Você está bem? Eu estou bem. Não estou ferido, mas tenho companhia. Os Smith Stacks só estão esperando o pôr do sol. Eu vou descer a corda e te puxar. Espere um pouco. Que barulho é esse? Will, cuidado! Cuidado você, Holly! Will, você está bem? Responde, filho! Sim, eu estou. Era só um enfesado com o esporte. Escolheram uma ótima hora para uma corrida. Vou jogar a corda. Esquece, Will. Eles estão voltando. Proteja-se! Se esconde, Holly! Não voltem aqui! Lá vai a corda, pai. Avise quando quiser que eu... De novo? Will... Abaixa a roupa. O que você vê aí? Ele estava olhando direto para mim, mas depois o pendente pareceu estar se movendo por uma espécie de túnel e finalmente ficou tudo escuro. Se eles pegaram o pendente, então pegaram o papai. Ainda bem que não ficou embaixo do enfesado. Para onde acha que o levaram? Para a cidade perdida. Eu não sei como vamos tirar ele de lá. Eu sei alguém que pode. O Henrique! O Henrique! O Henrique! O Henrique! Holly, vamos procurá-lo. Henrique! 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 Você está aí. Eu não tinha te visto. Quem ousa interromper a minha solidão? Desculpe, Henrique. Temos um problema. Eu só peço para ser deixado em paz para que eu possa enfrentar os mistérios do universo. E vocês têm o descaramento de entrar aqui assim? Henrique, nosso pai está com problemas. Os Islistex capturaram ele. Nem dá para dizer o que poderiam fazer com ele. Seu pai é um homem tolo. O destino dele não é da minha conta. Só me preocupo com o domínio do tempo contínuo para que eu possa voltar para então a minha civilização. Mas, Henrique! E quando chegar lá, você pretende ensinar a importância da compaixão para que eles sobrevivam, não é mesmo? É verdade. Essa é minha missão. Então por que não treina o que pretende pregar? Precisamos da sua ajuda. Por favor, Henrique. Você tem habilidade e persuasão do seu pai, mestre Will. O que querem que eu faça? Os Islistex aprisionaram ele. Queremos que você descubra onde ele está. E também que nos ajude a salvá-lo. Então eu vou à biblioteca das caveiras. Vou descobrir onde está o seu pai. Não vou ajudar a libertá-lo. Não vou violar a lei dos Islistex. Negócio fechado. Você o encontra e nós tiramos você daqui. Vocês são tolos. Se seu pai foi capturado pelos Islistex, nunca mais o verão. A menos que os agrade que vocês façam isso. Mas eu vou fazer o que me pediram. Me esperem aqui. Eu já volto. Eu vim consultar o conhecimento da biblioteca das caveiras. Vim buscar o conhecimento dos nossos ancestrais. Pela compaixão por um ser compatriota. Eu preciso saber muito qual foi o destino de um intruso humano chamado Marshall. Pela compaixão. As coisas no berçário certamente mudaram muito nos últimos mil anos. se tornaram mais simples, mais básicas. Ennick, você me assustou. Não fez som nenhum. Eu gostaria que assobiasse antes. O que aconteceu? Você achou o papai? Onde ele está? Ele está bem, Ennick? O seu pai caiu numa armadilha. Para o que vocês chamam de porcos. Agora ele deve tomar seu lugar e servir ao mesmo propósito que o porco. Mas onde ele está? Por enquanto está preso na caverna dos ovos dos Islis Tex. Ennick, o que vão fazer com ele? Nada. Ele ficará lá até saírem dos ovos. Eu não entendo. No momento em que os recém-nascidos entrarem nesta degenerada existência, eles precisarão de nutrição. Will! Tenha calma. Nós vamos tirar ele de lá. Eu duvido. Mas há uma possibilidade. Seja o que for, nós faremos. Eu... Eu consegui penetrar na colossal fumaça de ignorância do conselho dos Islis Tex para uma sugestão. E aí? Em primeiro lugar, era um porco que eles queriam. Sim. E se eles tivessem esse porco, não precisariam mais do seu pai. Depois de muita discussão, eles concordaram. Vão trocar seu pai por um porco adulto. Um porco adulto muito grande. Will, onde vamos conseguir um porco? Tudo bem. Faremos o que tivermos que fazer. Mas Will, um porco? Onde? Como? Henning? Vocês me procuraram para informações e não soluções. Mais uma palavra de alerta. A época de saírem dos ovos está próxima. Se forem salvar seu pai, terá que ser antes do pôr do sol. Agora, não me perturbem mais. O que vamos fazer? Vamos fazer exatamente o que o Henning disse. Acha que vamos conseguir? Não temos opção. Temos que fazer isso. E aí, espera. Espera um pouco. É melhor você descansar. Você não vai ser ajuda para mim se estiver exausta. Você está mais cansado que eu. Will? Fala. Aquele buraco não fica logo depois da curva? Sim. Por quê? Eu não estou ouvindo o enfesado. Quando saímos, ele estava fazendo um barulho. Ou aconteceu alguma coisa ou ele saiu de lá. E se saiu, ele pode ter nos poupado de muito tempo e problemas. Vamos. O velho enfesado. Devemos uma para ele. Eu não estou entendendo. Não temos que ir à caverna buscar armadilha para animais. A nossa armadilha está bem aqui. Agora entendi. Nós camuflamos o buraco, aí atraímos o porco e ele cai aí dentro. Se os Ilha Steck escavaram o buraco, deve levar para a caverna dos ovos deles. Só teremos de levar o porco... Mas estamos antecipando as coisas. Antes, nós temos que pegar alguns galhos para cobrir o buraco. Vai! Agora precisamos de uma isca. Algumas frutas, sei lá. Depois, as amarramos na corda, penduramos sobre o buraco e esperamos que o porco caia nessa. Eu peguei alguns melões. Parece que os porcos gostam. É, mas o problema é que eles ficam espalhados pelo chão de toda a floresta. Eu quero alguma coisa mais especial para atraí-los. Talvez, se abrirmos, eles sintam o cheiro, né? Olha quem está aqui! Holly! Olha! É o Taa! Oi Taa! Que bom te ver! Sabe, amigão... Amura... Você... É exatamente quem queríamos encontrar. Tá? Amura? É claro que sim. Escuta, amigo. Você tem o peso certo para experimentar a minha... A minha nova balança. Hã? Viu? Balança! Will! Você acha certo usar o taco como isca? Claro! Porcos e pacunis são inimigos naturais. Se um porco encontrar o taco pendurado acima do buraco, ele virá correndo atrás dele. Mas é justo com o Taa? O que pode acontecer? O porco vai cair no buraco antes de chegar no Taa. Ele pode ficar um pouco nervoso, mas temos que fazer isso para salvar o papai. Tudo bem. Vem aqui, tá? Você senta na corda e depois balança, viu? Ui! Tá. Ui! Isso mesmo! Senta aqui e depois... Ui! Tá. Balança! Isso! Você captou a ideia, hein? Então vem balançar! Eu? Isso! Não! Droga! Ora, vamos tá! Vê se obedece! Olha! Tá vendo essa fita? Olha agora! Gostou? Gostou? Hum? Agora tá! Pra balança! Ai, tudo bem! Toma! Pode, por favor, subir na corda e balançar? Ah! Espera um pouco! Eu já sei! Você está com medo de ficar com frio ao balançar pra frente e pra trás, não é? Não podemos deixar que isso aconteça, hã? Toma! Pronto! Ah! 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 É isso que todo balançador bem vestido usa! Agora tá! Experimente a balança! Tá! Não balan... Olha! Uma coisa bem gostosa pra você mastigar enquanto balança, hein? Hum? Que que acha? Will, é sua faca! Ele quer sua faca! Eu sei que ele quer minha faca! Mas levei três semanas pra fazer esta faca! Sem falar que antes tive que encontrar uma velha lança! Will, para de pechinchar e dá a faca pra ele! Holly, eu sei o que estou fazendo! É a última coisa que temos pra trocar! Se ele não trocar por isso... Eu não sei! Não se pode barganhar numa hora como essa! Dá pra ele! Tá! Não! Ai, por favor! Dá a faca pra ele logo! Ai... Tá! Tá bom! Toma! Agora só precisamos puxar, né? Ah! Espera um pouco! Eu não quero que ele mude de ideia e saia no último instante! Vem! Agora levanta, vai! Pronto! E agora? Esperamos! Com esperança! Gostaria que houvesse algo mais que pudéssemos fazer! O quê? Atrasar o pôr do sol! Espera aqui! Onde você vai? Não podemos esperar mais! Eu vou no túnel até a caverna dos ovos e o papai e eu vamos... Lutar até sairmos! Você não é o único que consegue agitar um bastão! Escuta! Eu não quero discussão, tá bom? Silêncio! Escuta! Vem! 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 Volte! Vem! Morto! Volte! 하다! Nós cumprimos a nossa parte. Agora solte o nosso pai. Olha, se isso não der certo, eu vou para cima do líder e você sai correndo. De jeito nenhum, eu vou ficar com o papai. Vamos sair daqui antes que ele mude de ideia. É mesmo, vamos? Vamos. Vamos parar um instante. Acho que nem preciso dizer como estou orgulhoso de vocês dois, não é? Eu não sentiria tanto orgulho. Ah, e por que, Will? Bom, o porco devia pesar pelo menos 200 quilos. E você pesa quanto, pai? 85 quilos? Fizemos um mau negócio. Para com isso. Tchau, 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 tchau.